Olá, é o nosso terceiro dia da Semana de Mordomia Cristã. E o nosso texto, Daniel 1, verso 8, Daniel havia colocado no coração dele que ele jamais se contaminaria com as iguarias do rei. E o tema que o pastor Marcelo Carvalho vai nos falar neste momento é fidelidade pink. É isso mesmo que você ouviu, fidelidade pink. Vamos lá? Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? E aí, poxa, olha, que legal, estamos mais um dia aqui para estudarmos a Bíblia juntos. Que bom! O melhor de tudo é que nós estamos orando e com certeza já estamos sentindo as bênçãos de Deus em nossa família, em nossa vida, em nosso trabalho. Saiba que todos os dias eu oro por todas as pessoas que vão assistir aqui a nossa programação. E com certeza, eu não sei o seu nome, mas você está incluído nas minhas orações. Tá bom? Ore também por mim e que Deus possa abençoar a todos nós, tanto na programação como em todos os dias da nossa vida, para que logo nós possamos ver o nosso querido Salvador vindo para nos buscar. Convido você a pegar a sua Bíblia, Lucas capítulo 17, verso 32 e 33. Lucas 17, verso 32 e 33 é o que nós vamos ler aqui no Evangelho de Lucas. Antes, é claro, nós vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida e principalmente sobre a nossa mente para compreender as verdades desses textos que nós vamos estudar. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, porque nós já sentimos que o Senhor esteve conosco nas últimas duas programações e agora nós te pedimos que abra a nossa mente, o nosso coração, para entendermos aquilo que o Senhor nos quer dizer neste momento que separamos para te ouvir. Abençoa também, Senhor, cada família aqui representada. Se existe um marido, uma esposa que não estão se dando bem, o Senhor repreenda esse espírito que muitas vezes fica aí dentro da nossa família. Se eu possa também, Senhor, abençoar aqueles que estão desempregados, aqueles que estão ansiosos e que a Tua Palavra, Senhor, acalme o nosso coração para o trabalho e para as atividades que nós temos. Fala ao nosso coração que te pedimos em Jesus. Amém. Lucas 17, verso 32 e 33. Fala assim, Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder de fato, a salvará. Queridos, na última vez que estivemos aqui conversando, nós falamos no mesmo contexto. Aqui o contexto de Abraão e Ló. Mas hoje eu quero dar a perspectiva das mulheres. Porque, é claro, vocês são as nossas companheiras. Abraão e Ló, como eu mencionei da última vez, não teriam o sucesso que, principalmente Abraão, não teriam o sucesso que teve se Sara não estivesse do lado dele. Mesma coisa, Ló não teria seguramente tido o desfecho da sua vida se não tivesse a sua companheira. Então, eu quero hoje estudar com você sobre a fidelidade de Sara e a infidelidade da mulher de Ló. E o que nós podemos aprender disso. Primeira coisa, lembre-se. O contexto dessas duas mulheres explica para a gente como Deus enxerga o que é uma grande mulher. Como a Bíblia define o que é uma grande mulher. Eu já digo para você uma coisa. Para o céu, uma grande mulher não é aquela que alcança grandes posições. Não é aquela que faz, né? Nossa, na sociedade ela arrebenta. Ela faz coisas incríveis. Não, isso tudo tem o seu lugar. Mas, aos olhos do céu, uma grande mulher é aquela que é fiel a Deus. É assim que nós vemos lá em Provérbios, né? Mulher virtuosa quem achará. Vem toda a descrição ali. E você vê, nitidamente, são mulheres que são fiéis ao Senhor. E o exemplo dessas duas mulheres, o contraste entre elas, nos explica o que são esses princípios para os dias de hoje e para a nossa vida. Primeira coisa, é a prova do espaço. Você sabe que para uma mulher é muito importante onde a família vai ser gestada. E o curioso é o seguinte, Sara era uma mulher que estava feliz em deixar Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma cidade extremamente próspera, mas ela não teve nenhum melindre em sair de Ur e morar em Canaã, um local extremamente mais simples, né? Morava em tendas ali. Ela, com certeza, gostava muito da sua cidade natal, mas ela disse, se é aqui que Deus quer que eu viva e prospere a minha família, é aqui que eu vou estar. Já a mulher de Ló pensava o contrário. Ela estava feliz em deixar as montanhas de Canaã para viver uma vida de conforto e luxo, que era o que Sodoma e Gomorra ofereciam. Querido, lembre-se de uma coisa, não vale a pena você estar em um lugar onde Deus não gostaria que você estivesse. Não vale a pena. Não vale a pena para você e principalmente para a sua família. Então, querida mulher, claro que isso também serve para nós homens. Pense bem, o local que eu escolhi para viver, para estar, vai abençoar a minha vida? Vai abençoar a vida dos meus filhos? Vai abençoar um dia a vida dos meus netos? Pense nisso. Se você pensar só no seu conforto e no seu luxo, seguramente daqui a algum tempo você vai chorar pelas decisões que você tomou. Sarah não chorou. Sarah pôde ver o seu filho que nasceu, o seu querido filho Isaac, ali ele se desenvolveu, depois veio os seus descendentes, Jacó, os seus filhos, que ela não chegou a acompanhar, ela não chegou a ver. Mas um dia, quando nós estivermos no céu, ela vai olhar para trás e pensar assim, Poxa, como valeu a pena a decisão que eu tomei, Deus foi fiel conosco. Segunda coisa, a Bíblia menciona que Sarah, infelizmente, era estéreo. A mulher de Ló, não. A mulher de Ló era tão fértil que a Bíblia menciona várias filhas que ela teve junto com seu esposo Ló. Isso é uma lição muito importante porque, para as mulheres, é muito terrível viver a falta. Para nós homens também. Mas parece que as mulheres sentem mais. Falta. Não. Faltou, algumas até entram em desespero. E você sabe, claro, existem faltas que são mais sentidas. Então, por exemplo, tem garotas, chega a 17, 18 anos e eu não tenho um namorado. Ah, bate o desespero. Não. Algumas que vão chegando a 20, 22, ainda não namorei, vai o primeiro que aparece. Nem passa num crivo, né? Não, eu não quero ficar sozinha. Principalmente quando chega o dia dos namorados. Não, não vou ficar sem presente. Vou namorar esse camarada pelo menos uma semana só para ganhar o presente. Vale a pena um negócio desse? Tem aquelas que não aceitam. Jamais. Não, Senhor. Eu não aceito aquilo que aconteceu comigo. Perdi o meu esposo. Outras não aceitam não terem filhos. E é claro, né? Acho que de todas as dores, a maior que existe. Poxa, pastor, eu perdi um filho. E agora, como viver com isso? Saiba de uma coisa. Sara teve que conviver com essa realidade. E ela se resignou. Ela entregou essa ansiedade nas mãos de Deus e disse, Senhor, me ajuda para que eu possa saber como viver com essa falta. Já a mulher de Ló, ela não teve a falta. Ela teve a bênção de ter as filhas. Mas lembre-se, se você não tiver sabedoria, não adianta Deus colocar, encher as suas mãos de bênçãos. Ela não soube como conviver com aquilo. Tanto que educou muito mal as filhas. Eu trabalhei muitos anos em escola e, para mim, me chamava a atenção o fato de tantas mulheres que tinham filhos e parece que não tinham. Às vezes, na porta da escola, você vê a dureza que a vida é, a miséria que é a vida humana. Aquelas mães que pagam a escola, mas fazem de tudo para ficarem longe dos filhos. Parece que aquele filho é um problema para ela. Ah, e sabe, pastor, eu gostaria de estar curtindo a vida aí, está pagando de gatinha. Indo para a festa, indo para a balada, e assim por diante. Mas esse menino, a presença dele, me incomoda. Não deixa eu viver essa vida. Lembre-se, querido e querida, Eu e você precisamos aprender a viver sem e, quando nós temos, o que fazer com o que temos? O exemplo de Sarah mostra claramente. Ela aprendeu a viver com o pouco. Por isso que Deus encheu as mãos dela. Por isso que Jesus falou, Se ele fiel no pouco, sobre o muito, eu vou te colocar. Outra lição que nós aprendemos da vida dessas duas mulheres. Ambas, um anjo foi na casa delas. Amigo, você quer um privilégio maior do que esse? O anjo ir visitar você, almoçar e jantar na sua casa. E você sabe que é um anjo que está ali? Só que é claro, toda vez que o anjo vai, que significa o favor divino, o anjo nunca vai sem mensagem. Tanto que a palavra anjo quer dizer isso, não é mensageiro. Então o anjo vai na sua casa para te dizer alguma coisa, uma coisa importante. No caso de Sarah, o anjo visitou e disse assim, Espere, você vai ter que passar no teste do tempo. Já no caso da mulher de Ló, o anjo disse o quê? É para sair, saia de Sodoma. Isso não é fácil fazer isso, mas era o que Deus queria delas. Espere, Deus disse para Sarah. Para muitas mulheres não é fácil esperar, como também para muitos de nós homens. Ah, pastor, mas eu tenho que esperar? Não, eu quero aqui, eu quero agora. Mas garota, você que é a jovenzinha, adolescente, uma moça, já lembre-se, nós temos que esperar para fazer sexo dentro do casamento. Nós também temos que esperar, nós temos filhos, nós temos que esperar o tempo certo, a hora certa para dar certas coisas. Nós vamos deformar o caráter. Saber esperar, respeitar as fases da vida. Não adianta sair por aí fazendo loucura. Não, eu quero uma casa agora, eu quero uma casa maravilhosa agora. Marido, você vai lá, entra lá no cartão de crédito, você vai entrar no financiamento, não me interessa. Eu quero aqui, eu quero agora. Eu quero um carro zero. E tem que ser agora. Mas mulher, nós só podemos ter daqui cinco anos. Não, eu quero agora. Sarah aprendeu a esperar. Mesma coisa, aquelas que tem muito, né? Que as mãos estão cheias. Peça sabedoria a Deus. Para você valorizar aquilo que você já tem. Coisa que a mulher de Ló não conseguiu fazer. Para você valorizar o que você tem. E como direcionar aquilo para coisas boas. Bem, a prova, a grande prova da vida. Para Sarah foi esperar para gerar a sua família. Já a prova para a mulher de Ló foi sair para salvar sua família. Veja, querido, de vez em quando na vida, nós temos que esperar para a nossa família ser gestada. Não tem jeito. Talvez eu estou falando para uma mulher que casou-se faz cinco, dez, quinze anos e ainda não veio o filho. Já fez tratamento, já fez isso. Quantas queridas que eu conheci durante a minha vida ministerial. Calma, espera no Senhor. Muitas vezes Deus nos dá filhos biológicos. Outras vezes Deus nos dá filhos adotivos. Muitas vezes Deus nos dá filhos da nossa liderança. Pessoas que a gente lidera também são nossos filhos. Não nasceram de nós, mas estão como filhos na estrada da vida. Então, querido, entrega a sua vida nas mãos do Senhor, faça dele o primeiro e o Senhor vai acalmar o seu coração e vai fazer com que você enxergue essa benção. Para alguns de nós, nós temos que sair para salvar nossa família. Então, querido, o que é sair? Veja, talvez você esteja falando para uma mulher que tem que sair daqueles grupos de WhatsApp que só ficam fofocando da vida dos outros. Você fica destruindo a vida de uma colega, de uma amiga, às vezes do pastor da sua igreja, você fica ali fofocando. Existem algumas mães que precisam sair da porta da escola porque elas se reúnem ali e ficam falando mal das professoras, destruindo o trabalho da professora. Alguns de nós temos que sair daquelas amizades do Facebook porque ali tem um abismo. Se você continuar se relacionando com aquela pessoa que está do outro lado da tela, talvez você vai chegar um dia ao adultério, vai destruir sua família. Então, tem que sair daquilo. Do que você tem que sair? Do que eu tenho que sair? É fácil falarmos mal da mulher de Ló. Mas se eu não sair, for embora como Deus está me pedindo, eu posso destruir minha vida. Finalmente, lembre-se de uma coisa. Ambas foram vaciladas. Sara não foi totalmente fiel a Deus em todo o tempo, a todo instante. Não, ela vacilou. A mulher de Ló também vacilou ali na saída da cidade. Só que lembre-se de uma coisa. Sara decidiu, Senhor, eu vou entregar os pontos, eu vou confiar no Senhor. E um dia o filho veio. Já a mulher de Ló, não. Ela vacilou, olhou para trás, demonstrou aquilo que ela queria. Ah, se eu pudesse voltar para ficar na cidade. E por isso tornou-se uma estátua de sal. Finalmente, o que me chama tremendamente a atenção foi o seguinte. Um detalhe curioso da história. Sara chegou uma hora, Deus pediu para ela esperar. Esperou, 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 esperou. Mas chegou uma hora e falou assim, não, Senhor, não aguento mais esperar. E ela fez o quê? Marido, vai e casa com essa serva minha aí, Agar. Sara cometeu um dos grandes erros que muitas mulheres cometem. Colocar uma pessoa dentro da relação do casal. Lembre-se que todos nós somos casados, nós somos casados a três. Não, pastor, que negócio é esse? Sim, somos casados a três. É sempre uma trindade. Eu, minha esposa e Deus. Mas ninguém mais pode viver essa relação. Mas tem mulheres que sabem o que elas fazem? Elas casam. A relação não é legal com o marido, elas colocam o filho no meio. Às vezes o filho até dorme entre o pai e a mãe. Isso destrói o casamento. Existem aqueles que casam, mas levam o sogro e a sogra. Colocam lá para dormir junto. Não dormem fisicamente, mas estão sempre lá. Destroem a família. E existem aqueles que cometem um erro maior ainda. Tem gente aí no mundo que fala assim, não, se você tiver um caso, caso aí, vai lá, dorme com a mulher, passa uns meses ali, sabe, flertando, aquela coisa toda. Você vai ver, você vai voltar e o seu casamento vai ser mais forte. Nós não acreditamos nisso. Pelo contrário, o abismo foi aberto. E muitas vezes você não consegue mais salvar a família. Não faça isso. Está certo? Espere no Senhor. Não coloque pessoas dentro da sua relação. Essa relação tão profunda que é o casamento. Já no caso da mulher de Ló, foi casar as filhas com aqueles homens infiéis da cidade de Sodoma. E você sabe qual foi o resultado. Bem, para encerrar as minhas palavras. Lembre-se que Sara foi vacilante, mas ela decidiu fazer de Deus o primeiro na sua vida. O que aconteceu com ela? Ela é o exemplo bíblico da mulher virtuosa. Tanto que lá no Novo Testamento, o apóstolo vai dizer o seguinte, olha, Sara é uma mulher tão virtuosa, mas tão virtuosa, que ela olhava para o seu marido, Abraão, e dizia assim, Abraão, meu Senhor. Está o nível que essa mulher chegou. Ela tornou-se o símbolo da mulher obediente no Novo Testamento. E ela teve grandes privilégios, né? A mãe da nação messiânica. Dela veio o Messias. Dela veio aquela nação que viveu tanto tempo para servir a Deus. Mas qual foi o resultado da vida da mulher de Ló? Ela não teve esses privilégios que a Sara teve. As filhas se envolveram com o pai. Geraram duas nações que tiveram que ser exterminadas. E para sempre, no Novo Testamento, lá você encontra, lá também no livro de Apocalipse, você encontra a mulher de Ló sendo um exemplo negativo. E aqui o próprio Jesus diz, Lembrai-vos da mulher de Ló. Não na questão positiva, mas na questão negativa. E eu acho uma coisa mais interessante é o verso seguinte, né? Quem quiser salvar a sua vida, perde-la. Ah, mas quem perder a sua vida por amor a mim, quem entregar a sua vida, com certeza será abençoado. Não é uma coisa maravilhosa quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus? Em vez de nós perdermos, na verdade, é o momento em que a gente mais ganha. Mas eu quero contar para você a história da irmã Leny. A irmã Leny foi batizada, ela tinha por volta dos 15 anos ela e a mãe. E ela e a mãe procuraram serem sempre fiéis a Deus em tudo. Os anos se passaram, infelizmente Leny se casou com uma pessoa que não era, não tinha a mesma fé que ela. E é claro que o marido, ele não acreditava da mesma forma. Então, por isso, ele foi por muito tempo uma dor espiritual, na vida espiritual que ela decidiu ter. Ela teve sete filhos. E um dia o esposo perdeu o emprego, mas ela continuou sendo fiel ao marido, continuou sendo fiel à sua família, foi trabalhar, e ela então mantinha a casa, enquanto até o marido conseguiu o seu novo emprego. Claro que por ser fiel a Deus, ela fazia o quê? Todas as vezes que recebia o seu salário, primeiro ela tirava o dízimo, tirava a oferta, e depois administrava o dinheiro que tinha para sustentar a sua família com nove pessoas. O marido, apesar de estar desempregado na época, ele gostava muito de fazer a feira. E naquela semana, o marido, ela fez o seguinte, ela separou o dízimo, separou a oferta, e quando ela percebeu, não tinha dinheiro para fazer a feira. Ela pensou, Senhor, e agora? A hora que o meu marido souber disso, vai ser uma briga. Por favor, Deus, me dá uma solução, mas não tenho mais. Depois que ela orou, o marido ali esperando, aquela coisa toda, de repente o vizinho chegou e disse assim, olha, Leny, eu precisava muito levar uma encomenda aqui em uma cidade vizinha. Vamos fazer uma coisa, já que você tem carro, eu pago o seu combustível e te dou um dinheiro para que, pelo trabalho que você vai ter. Ok. Os dois entraram no carro, ela e o esposo, levaram a encomenda e quando voltaram, estava lá o dinheiro. E quando foi a surpresa dela? Primeiro, o dinheiro que o rapaz havia dado, deu para pagar o transporte, a ida e vinda, e exatamente o valor que ela havia separado para dizimar e ofertar, foi o valor que aquele homem havia dado como resultado do trabalho dela. Ela disse, Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Queridos, a história conta o seguinte, a irmã Leny foi fiel até os 93 anos de idade. Quando veio a pandemia, ela já estava bem fraquinha, ela veio a falecer. Os filhos, então, foram fazer o seu funeral, mas eles ficaram assim, de boca aberta, sabe por quê? encontraram dentro das coisas dela, os envelopes separadinhos do dízimo de cada mês e com alegria e amor no coração, levaram a igreja para honrarem a Deus, porque se ela estivesse aqui, com certeza, ela teria levado. Deus abençoou muito. Hoje, dos sete filhos, três são pastores em nossa igreja. Isso demonstra o quê? Quando você é fiel, Deus, além de já ter te dado as bênçãos, que seriam naturais na sua vida, Deus ainda as potencializa. Querida mulher, eu acho que é essa vida que você quer ter. E se um dia Deus te levar a descansar, eu acho que é a morte do justo, como foi a morte da irmã Leny, que você também deseja. Então, para isso, faça de Deus o primeiro na sua vida. Vamos entregar a nossa vida, então, a Ele? Querido Pai, muito obrigado por que o Senhor nos dá histórias, como a de Sara, como a da mulher de Loki, a negativa, mas também como a da irmã Leny. Que exemplos lindos, bonitos. Nos ajude o Senhor a sermos fiéis como a irmã Leny foi. Que nós possamos, o Senhor, dedicar nosso tempo, nossos talentos, nossa família, também o nosso tesouro a Ti, o nosso corpo. E assim, Senhor, o Senhor possa multiplicar todas essas coisas para levar o Evangelho ao mundo inteiro. Nos dá, Senhor, o privilégio de vermos Jesus voltar na nossa geração. Se isso não acontecer, nos faça descansar em paz. Mas, por favor, Senhor, que nós possamos, na ressurreição, abrir os nossos olhos e possamos sentir o prazer que o Senhor vai sentir de ver toda aquela multidão salva para o Teu reino. E no meio dessa multidão, por gentileza, Senhor, por favor, salva a nossa família para estarmos na eternidade junto com a nossa família. nos dá essa graça. É o que nós te pedimos em Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor. Obrigado, querido, pela sua atenção. Deus abençoe. Um beijo na bochecha e até a próxima. Deus abençoe. Amém. Amém.